Fala galera do canal Venil, sou o Elcio, tudo bom pra vocês? Galera, pessoal tá pedindo aí no nosso canal ainda Vamos soldar uma chapa pinga o metalom Então a gente improvisou aqui Só que eu vou mostrar pra vocês a maneira que eu soldo o metalom Que era o pinga, lógico Depois eu vou fazer um outro vídeo De como quando você erra no corte Que fica aí um, dois milímetros de abertura Como é que você tampa um buraco Porque a gente aqui faz vídeo Mas não mostra o pulo do gato De como fechar um buraco quando abre aqui Então e se abrir o buraco aqui agora Vou fazer o vídeo Se abrir o buraco eu vou logo mostrar como é que fecha ele Como é que a gente improvisa Pra fechar o buraco no metalom Entendeu? Olha a máquina tá em 26 Só porque essa máquina aí ela é meio Essa máquina aí é meio assombrada Então não vai lá na corda dela não Tá bom? Tô usando aqui o OK Na 1310A Olha eu pontiei aqui pessoal Do lado eu vou fazer essa solda aqui tá? Olha eu pontiei aqui Olha eu vou aproveitar que furou aqui Eu vou logo mostrar pra vocês como é que a gente tampa quando fura tá? É um macete galera É um macete Ó Você vai quebrar aqui O revestimento Porque isso daí ninguém mostra né? Só querem mostrar bonitinho Tudo bem feitinho né? Caso fure Abaixa a mão aqui um pouquinho Coloca o eletor do vento olha Entendeu? Tem que mostrar também quando fica ruim né? Só quando fica bom Coloca o eletor do vento aqui ó E você vai soldar dentro do eletor Vamos lá Olha ó Já tampei o buraco Tá? Caso ó Se você ficar tentando fechar esse buraco aí Muitas das vezes vai abrir mais ainda o buraco Certo? Às vezes você vai tentar Fechar esse buraco só com eletrodo Às vezes você vai abrir mais ainda Então Quando furar Você coloca o eletor do vento Quebra o revestimento dele ó Coloca dentro E derrete ele Tá? Se você não tiver muita habilidade Você já pode deixar ele aqui E vir em cima dele Mas eu vou tentar fechar essa parte aqui pra vocês Ó Ó Fechei aqui Aqui vai ficar alto Porque eu coloquei né? Coloquei a vareta aqui Aí você faz o ferramento Certo? Vou colocar do outro lado aqui ó Que tá um pouco mais aberto Tá pessoal? Se tá furando Você deve Abaixar a máquina Tá? Olha Eu vou descer Vou abaixar mais um pouquinho Não vai na corda dessa máquina aqui Que ela é meio doidinha Ó Furou Vou furar aqui Intencionalmente Pra vocês verem Tá? Olha aí ó Furou Coloca A O eletor do quebrado dentro Ó Que tampa Tá bom pessoal? Então Isso aí é um macete Que poucos dão Às vezes você tá começando aí na solda E aí você vai querer Soldar um metalon desse aqui Né? Aí ele fura de primeiro Aí você quer tampar Só com o eletrodo Meu irmão Não vai dar certo Você vai se arrebentar Ok? Então furou Quebra o outro eletrodo Coloca dentro E derrete Essa vareta dentro Que você vai conseguir Olha aí ó Ó Vou fechar aqui ó Ó Ah Benilson Mas é uma gambiarra Meu irmão Mas pelo menos você fecha O buraco que você abriu Certo? Então É Agora eu vou tentar fazer Ele aqui sem furar E agora Não quero furar agora Se furar Me perdoe Mas eu vou tentar Fechar ele sem furar agora Não quero furar agora Vamos lá. Vamos lá. Aí galera, esse metalão é bem fininho galera. Então, você não pode pegar ele e trazer direto a solda. Você não pode pegar ali e tentar trazer um cordão de solda não. Tem que ir aos poucos, ó, pingando. Se você não tiver paciência, você nunca vai ser um serranheiro nem um soldador. Você tem que ter paciência. Ó, mas ficou feio. Mano, vai ser lixado depois. Vai ser lixado, entendeu? Nós vamos dar acabamento depois. Vamos lixar tudo bem bonitinho. O vídeo de hoje foi pra te mostrar como é que você pode tampar um buraco. Quando você abrir um buraco. Aí você tá começando agora na solda. Aí, tá soldando um metalão desse. Que é a chata bem fininha aqui. Aí você vai lá e fura. Aí você tenta tampar o furo. Né? Sem ajuda do eletrodo quebrado aqui, ó. Aí você vai abrir o buraco mais ainda e vai desperdiçar até a peça. Tá bom? Então a dica de hoje é essa. Como fechar o... Abrir um buraco, como fechar ele no metalão. Tá bom, pessoal? Então, se você gostou do vídeo, você que é serranheiro, tá? Ninguém tinha nada dessa ideia ainda. Eu vejo, pessoal, aí só mostrar a solda bonitinha, né? E não tô aqui pra mostrar a solda bonitinha. Então, eu tô aqui pra te ajudar, né? Na sua dificuldade. Então, próxima vez que abrir um buraco no seu metalão, você vai saber como fechar ele. Tá bom, pessoal? E se você gostou, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal, meu irmão. Que ajuda a nós aí a crescer o canal. Valeu? Tamo junto.